Um homem detido com uma arma de fogo, três carregadores de pistola e quase 100 cartuchos intactos. Aí ó, esse foi o resultado da Operação Rota Segura, realizada no posto da Polícia Militar Rodoviária, na BR-259, em Governador Valadares. Os militares realizaram a abordagem de um carro e o suspeito demonstrando nervosismo. Acabei de falar aqui a pouco, gente. A pessoa, quando está fazendo um negócio errado, não adianta treinar. Você pode contratar um psicólogo para te treinar, um psiquiatra, um psicanalista. Não existe treinamento para isso. A pessoa que está fazendo coisa errada, ela demonstra nervosismo. E graças a Deus que Deus colocou isso em nós, né? Porque senão a pessoa ia ficar aí normal e ninguém ia descobrir nada, né? Foi realizada uma busca dentro do veículo e encontrada uma pochete próximo ao freio de mão do veículo. Local onde os materiais foram localizados e apreendidos. É isso que aparece aí, né? É uma pistola e três carregadores, né? É, e munição, vasta munição ali, ó. Aí é o seguinte, a polícia encontrou isso no carro. De quem é essa arma? A pessoa fala, é minha. Sério? Como é seu nome? Lamonier. Você tem posse de arma? Tenho posse. Pois é, mas essa arma sua, você não pode transportar, não, hein? Você está indo para algum stand de tiros? Aí tem a guia de trânsito. Olha lá, impressa no sistema da polícia. Comprovando que está saindo o endereço tal para o endereço tal para a prática de tiro esportivo. Correto. Polícia libera. Ou então ela pergunta, essa arma é sua? Sim. Tem porte? Tenho. Exibe o porte. Assinado, data certinho, tudo ok, conferiu? Vê se é a mesma arma, porque o porte vem escrito. É arma fulana de tal. Calibre 9mm. Ponto 40. Ponto 45. Ah, um fuzil. Está escrito lá no porte. O nome da arma, o numeral dela, o registro. Confere, vai com Deus. Aí não tem a posse, não tem porte, não tem registro nenhum. Perde a arma. Perde o armamento. Inclusive encontrei no stand de tiro, sabe, com a delegada aqui de Valadares, ela estava falando que vai ser destruída não sei quantas armas que serão destruídas agora, por esses dias, né? É, não sei se ela falou 600, alguma coisa assim. Decorrente disso aí, são armas novas. Ela falou armas novas, porque as pessoas compram a arma de qualquer maneira e não tem documento. Aí perde o equipamento e custa caro, se é 6 mil, 7 mil, 8 mil, por aí vai.